Bom dia pra você que acompanha o Natelinha na manhã e ao longo do dia desta quarta-feira, 24 de maio, e os fãs de RBD, os fãs de Rebelde, vivem um ano mágico em 2023, hein? Além da volta da banda pra uma turnê de reencontro que vai acontecer ao longo do ano, a novela também vai ser reprisada pelo SBT a partir do dia 12 de junho, às 2h15 da tarde. Então, daqui pouco menos de um mês, três semanas aproximadamente, o SBT volta a reapresentar Rebelde, a sua última exibição havia sido em 2013, né? Quando a novela foi reapresentada na emissora, inaugurando esta faixa de reprises das 9h15 da noite, e desta vez, conforme noticiado agora há pouco pelo Natelinha, os números do Ibope não são uma preocupação. A gente vai colocar a matéria na tela de que SBT e Televisa ignoram preocupação por audiência em volta de Rebelde. O objetivo é faturar. O que a gente quer dizer com isso? A gente apurou com fontes do SBT e da Televisa que a volta de Rebelde, se a audiência for boa, maravilhoso. Se a audiência for média, tudo bem. E mas se a audiência for ruim, não tem problema nenhum. O objetivo da novela, nessa volta no SBT na faixa da tarde, não é da audiência. A exibição dessa vez de Rebelde, o objetivo é um só, é faturar os tubos, entendeu? É encher o bolso da galera de grana, e isso passa muito pelos produtos licenciados que a novela tem, né? A gente sabe que na última exibição de Rebelde, na última não, mas na primeira exibição, lá entre 2005 e 2006, a novela faturou muito com fichário, com caneta, com bolsa, com mochila, com objetos escolares no geral, né? E outros objetos também, maquiagem, estojo, essas coisas todas. Então, dessa vez, Rebelde tem o objetivo de, principalmente, faturar com a exibição no SBT. A exibição no SBT vai funcionar como uma espécie de vitrine para que essa empresa que a gente colocou aqui na tela, a Redibra, não sei se é assim que fala, imagino que sim, essa empresa já licencia produtos de várias marcas. Ela licencia os produtos da Coca-Cola, do Super Mario, da Netflix, da Galinha Pintadinha, para quem tem criança em casa. Zelda, Donkey Kong, até dos Ursinhos Carinhosos e do Lucas Neto, ela está envolvida. Quer dizer, ela tem expertise, ela tem o know-how e sabe como faturar vendendo bons produtos licenciados. Então, essa exibição no SBT vai funcionar mais ou menos assim. Na faixa ali do SBT, que atualmente, quem está dando as caras no horário é Marisol, uma novela do SBT com protagonismo de Bárbara Paz, novela brasileira, né? A novela está dando aproximadamente entre 3 e 4 pontos na grande São Paulo, conforme a gente falou na matéria ali. Mas se a novela der menos, der 2, der 1 ou zerar no Ibope, bom, se zerar eu tenho certeza que o Silvio Santos vai fazer alguma coisa. Mas caso o pior dos cenários não aconteça, ninguém vai morrer de dor de cabeça, ninguém vai ter enxaqueca, vai estar todo mundo bem. Porque o objetivo da novela não é esse, não é dar audiência, não é tirar a liderança da Globo, não vai ficar em segundo, nem nada. O principal objetivo da novela agora é dar dinheiro com os produtos licenciados, entenderam? Vamos baixar um pouco mais na matéria aqui, ó. Aí é que a gente relembra um pouco mais da novela, né? A novela volta agora dia 12 de junho, às 12h15 da tarde, no SBT. Mas o que o fã espera, imagino eu, como um todo, né? Porque na primeira exibição da novela, lá entre 2005 e 2006, o SBT cortou a novela de uma maneira abrupta, passou a serra elétrica na novela, enfim, mutilou completamente, até descaracterizou muitas cenas da novela. E o que os fãs esperam agora é que isso não aconteça. No entanto, a gente tem que lembrar também que essa exibição de Rebelde, daqui a um mês, ela deve formar novos fãs. Muita gente tem 10, 12, 15 anos não viu a novela lá atrás, né? Não viu a novela quando ela foi transmitida pela primeira vez e não viu a novela na última reprise há 10 anos atrás. Quer dizer, essa nova exibição no SBT, querendo ou não, vai formar novos fãs. Deve formar uma nova legião de fãs. Eu não digo nem números absolutos, porque a novela vai ser no período da tarde, já é um produto de 20 anos atrás quase, né? É bom lembrar que a novela estreou na televisão em 2004. Isso a gente já tá falando de 19 anos atrás. É claro que agora, talvez a exibição no SBT não forme fãs tão fervorosos, mas a tendência, como qualquer produto tão mercadológico como Rebelde, a angaria novos fãs. A gente tem que lembrar também que em agosto, entre agosto de 2005 e dezembro de 2006, como eu escrevi na matéria, o que estragou muito Rebelde também foi que ela passeou pelos mais variados horários na programação do SBT. Ela primeiro estreou às 5h30 da tarde, no dia 15 de agosto de 2005. Foi num dia, inclusive, que o SBT mudou completamente a sua programação, né? Foi o dia da estreia também no SBT Brasil com a Ana Paula Padrão, que tá aí no ar até hoje, e houve uma série de mudanças naquele dia. Mas aí o que aconteceu? A novela começou a dar muito certo às 5h30 da tarde. Mas os picos da novela, os picos de audiência da novela, eles aconteciam geralmente no final ali, 6h10, 6h15, foi quando o SBT começou a começar a novela propriamente. Depois puxou a novela para 6h30 da tarde, onde talvez tenha sido o auge entre 6h30 da tarde e 7h15 da noite. Às 7h15 da noite, quando a novela foi exibida, ela freava bastante prova de amor que tava no auge da Record. Mas aí, como todo bom e velho sucesso, o SBT adora aprontar, né? O Silvio Santos, naquela época, ele tava com a corda toda, ele aprontou várias mudanças de horário com a novela, colocou a novela depois, às 8h15 da noite, depois das 21h. Quer dizer, aí a novela se destruiu completamente. Mesmo assim, mesmo apesar dos pesares, mesmo passeando por quase todos os horários na programação do SBT, a audiência de Rebelde foi muito boa. Ela teve 9,4 pontos na Grande São Paulo. Isso porque, em várias semanas de 2006, a novela tava dando quase 20 pontos de pico. E chegava a 15, 16 pontos de média, aproximadamente, em vários dias da semana. Isso no auge, né? Na época, o SBT também apresentava aquela novela mexicana, chamada Feia Mais Bela. Quem for da época aí vai lembrar. E Rebelde e a Feia Mais Bela, eles formavam uma dobradinha ali, no horário das 6h da tarde em diante. Rebelde estreia daqui um mês, no SBT, daqui três semanas, né? Como a gente havia falado. E a banda RBD, ela vai vir pra cá em breve também fazer turnê. Então, essa reprise de Rebelde no SBT também alardeia que a emissora tá querendo pegar carona no sucesso da banda de novo, né? Tem muita gente aí que conseguiu comprar ingresso, tem muita gente que não conseguiu, tem muita gente que deve tá vendo com cambista, tem muita gente que deve tá cortando até os cabelos pra poder pegar um lugarzinho no show do Rebelde. Não sei se vocês lembram, mas quando o Rebelde veio ao Brasil inicialmente, a banda RBD, ela se apresentaria no domingo legal, né? Mas na época teve até uma fatalidade que aconteceu lá no estacionamento do supermercado Extra, no shopping Fiesta, se não me falha a memória, na zona sul da capital de São Paulo. E naquele público que foi calculado entre 10 e 15 mil pessoas, teve um palco improvisado, a banda chegou a cantar duas músicas, mas aí devido ao tumulto a apresentação foi cancelada e naquele dia três morreram pessoas e outras 40 ficaram feridas. Eles, naquele período que eles estavam aqui no Brasil, eles fariam uma apresentação no domingo legal com o Gugu. O fato fez com que a banda suspendesse a apresentação da banda naquele dia, enfim, e eles só voltariam meses depois pro Gugu, né? Aí depois eles vieram fazer uma outra turnê no Brasil pra fazer shows e tal, e aí peregrinaram por alguns programas do SBT e o domingo legal foi um deles. Se você não viu ainda, se você não lembra como é que isso aconteceu, tem aqui no YouTube. Tem aqui no YouTube, tem muito material do Rebelde aqui no Brasil, da banda RBD aqui no Brasil. E vamos ver o que vai acontecer com a novela no SBT, né? Atualmente, como a gente falou anteriormente, o SBT passa Marisol no horário, com o protagonismo da Bárbara Paz. E ali, o horário das 14h15, 14h30, mais ou menos, é um horário meio que estratégico, né? Se Rebelde dá certo, ele alavanca a programação, alavanca o fofocalizando, está precisando bastante de um alavanca desse tamanho de Rebelde. E dá certo. Se não der certo, também não tem problema, que como a gente falou, o intuito não é dar vários pontos no Ibope, né? E por agora, olha lá, aqui a gente está passando aqui, ó, algumas das marcas que são licenciadas por essa empresa que vai licenciar também os produtos de Rebelde. É bom a gente falar também, antes de encerrar, que a novela Rebelde, quando ela foi reapresentada há 10 anos, ela foi muito mal no Ibope, muito mal. Antes do horário ser anunciado pelo SBT agora, muita gente estava especulando em que horário, em que faixa horária entraria a novela agora. Se fosse das 21h15min, seria repetir o erro de 10 anos atrás, né? Seria repetir exatamente o mesmo erro, porque a novela foi muito mal. Acredito que até hoje a novela tenha ido pior no Ibope nessa faixa, depois acabou vindo Carrossel, Chiquititas e aquele loop infinito de novelas infantis que a gente conhece no SBT. Dessa vez, o SBT preferiu colocar a novela em outro horário, que eu até acredito que tenha um potencial de audiência maior. Agora, a gente tem que avaliar isso sob o prisma de uma novela de 2004 estrear na televisão quase 20 anos depois. Muita gente adorava a novela, de fato, a novela fez muito sucesso no Brasil. Agora, tem que ver se a novela não caiu no anacrônico, né? Talvez ela tenha envelhecido mal. A dublagem, muitas vezes, não agrada. Então, muita gente pode achar a novela como besta, enfim. Vamos ver o que... Assim, pra mim é uma incógnita se a novela vai mal, se a novela vai bem. Mas eu acredito, particularmente falando, que ela vai dar mais ou menos a mesma coisa que Marisol ali. Não sei se você pretende acompanhar a novela. Deixa nos comentários aqui pra gente. Se você pretende acompanhar a novela no SBT, se você prefere não acompanhar a novela no SBT... Por quê? Muita gente já começa a acompanhar a novela no SBT com medo de que a novela seja picotada, né? A gente viu mais recentemente, no ano passado, Carrossel tava indo bem de audiência, Esmeralda tava indo bem de audiência e mais de 100 capítulos de Carrossel, por exemplo, foram cortados sumariamente pelo Silvio Santos, que decidiu, na época, quase um ano atrás, estrear um reality show de anões que ele havia comprado do grupo Discovery. Mas, no mais, é isso, então. A gente vai ficando por aqui, prometendo voltar a qualquer momento aqui no canal do Natelinha no YouTube. E bom dia pra você. Compartilha o vídeo, deixa o seu comentário pra gente. Se você vai assistir Rebelde na televisão, se você vai assistir Rebelde, mas por uma outra plataforma, talvez aqui pelo YouTube mesmo, ou tentar encontrar outros meios de reviver a novela. Beleza? Voltamos, então, a qualquer momento. Grande abraço a todos. Tchau. Tchau.